Olá, começa agora o Janela Educativa. No programa de hoje vamos falar sobre um projeto de extensão aqui da Fevale, que é vencedor do Prêmio Educação RS 2016. O foco do projeto é contribuir com a inserção social dos refugiados e imigrantes estrangeiros que vivem aqui em nossa região e quem nos traz mais informações é coordenadora do curso de história e também do projeto aqui da Universidade Fevale, professora Márcia Blanco. Tudo bem, professora? Tudo, tudo ótimo. Estamos agora já a vencedora, né, do projeto. Como que foi? A professora fala para nós um pouquinho da premiação. Já tinha expectativa porque o projeto era finalista, né? Como é que foi então? Bom, esse é um prêmio que o Simpro, né, o Sindicato dos Professores da Rede Privada oferece todo ano, que é o Pena Libertária, o nome do troféu. E então a cada ano eles premiam um profissional da área da educação, uma instituição e um projeto que trabalha com a questão da cidadania. E nós estávamos já entre os três finalistas, né? Existe um período de inscrição que qualquer sindicalizado pode, na verdade, indicar um projeto ou pessoa, enfim. E depois disso existe um corpo técnico, né, um júri técnico que faz a seleção de finalistas. Então nós estávamos entre os três finalistas e agora no decorrer do mês, início do mês de outubro todo, foi um período de votação para que todo associado, então, do Simpro pudesse participar dessa votação online e escolher entre os três finalistas um dos vencedores. E aí na categoria projeto nós acabamos vencendo. No dia 14 de outubro, então, foi a premiação. E sempre é um momento importante porque é bem no momento muito próximo do dia do professor, então sempre é também para eles um momento de homenagens. Foi em Porto Alegre que aconteceu no auditório da própria sede, né, do Simpro. E foi extremamente gratificante para todo o grupo que participa do projeto. Já nesse início, né, nesse primeiro ano de projeto, a gente recebeu reconhecimento. Para a gente entender, assim, qual é o teor do projeto? Quando que iniciou? Quais foram, assim, as etapas? Bom, a ideia do projeto é que ele dure pelo menos cinco anos, de 2016 a 2020. Então, em fevereiro desse ano, nós começamos a nos preparar, planejar. No mês de abril, nós iniciamos com os primeiros contatos e atividades com o primeiro grupo, né, de estrangeiros que vivem aqui na região. Nós hoje já contamos com um grupo perto de 20 pessoas de diferentes nacionalidades, né, do Senegal, Haiti, Costa do Marfim, Suécia, e um grupo extremamente próximo e que necessita muito, né, de algum tipo de apoio porque nós temos no país, até em função de tratados assinados, uma entrada, ou de haitianos, que é um imigrante por causa humanitária, ou diferentes nacionalidades que entram como refugiados, em função de guerras, de conflitos nos países de origem, ou imigrantes que também vêm por diferentes motivos, né, para o Brasil morar aqui e que enfrentam algumas barreiras, como a da língua, que é, sem sombra de dúvidas, a primeira delas, né, nós temos dificuldade nos comunicarmos em qualquer outra que não o português e eles vêm de países em que o português não é a língua oficial, mas também uma questão de inserção mesmo, inserção social, compreensão dos códigos, né, de convívio, de rotina, de cultura brasileira, entender como as questões funcionam no campo legal, por exemplo, né, quais são os direitos, deveres, como funciona para esse trabalhador que vem de fora, então, o Brasil tem essa abertura, né, de espaço para a entrada dessas pessoas, mas não existe nenhum tipo de rede de apoio, então foi dessa necessidade que nós víamos que nós acabamos constituindo o projeto. E como que é, então, assim, esse apoio que vocês dão, eu acredito que tem um grupo, são 20 pessoas beneficiadas, mas o grupo que faz o trabalho deve ser maior, né, professora? É, os beneficiados, esses estrangeiros, no início, são esses, mas nós pretendemos ainda aumentar o número, estamos tentando ainda, porque isso é uma questão de entrar em contato, né, até porque é uma, acho que é importante dizer, muitas vezes as pessoas imaginam que todos eles se conhecem, que existe algum tipo de rede, associação, o que não é real, né, eles também comentam, ah, parece que tem mais gente em tal bairro, mas não se sabe. Então, nós queremos encontrar, nós estamos fazendo também uma pequena pesquisa, né, socioantropológica, para descobrir essas necessidades, quem são, onde estão essas pessoas, e nós somos um grupo que nasceu de diferentes grupos, na verdade, é um projeto multidisciplinar, onde atuam professores da área da história, letras, psicologia e direito. Além de outros cursos que hoje estão funcionando através de disciplinas conosco em diferentes ações. Então, ações bem diretas nós temos em quartas e sábados, com aulas de língua portuguesa, atendimento psicológico, algumas questões bem de atendimento no campo jurídico, de acompanhamento até dos pedidos de refúgio ou de outras necessidades que existam, oficinas, né, que envolvam essa questão, como eu comentei antes, né, desses códigos de convívio, de rotina, cultura brasileira, e realmente quase que um grupo de apoio, né, entre todas as coisas que nós fazemos hoje com as redes sociais e com todas as formas de contato que nós temos, temos inclusive um grupo de WhatsApp, né, porque daí eles sabem para quem pedir ajuda num caso de necessidade, enfim, um tipo de ação que a gente tem feito com eles diretamente, mas com outros grupos e aqui dentro da universidade, no sentido de conhecer e reconhecer a situação desses grupos, né, de minimizar as questões de preconceito que muitas vezes envolvem. Então, nós fazemos ações diversas, né, diretamente com eles, mas indiretamente com a comunidade em geral. E agora veio o reconhecimento, então, né, o que que para ti, professora, como coordenadora do projeto, também do curso de História aqui da FEVAG, foi o diferencial, assim, para o projeto ser o vencedor? Em primeiro lugar, eu acredito que é um tema muito relevante para esse momento que nós vivemos. Nós vivemos um momento de uma crise humanitária gigantesca, né, com conflitos explodindo pelo mundo afora nos últimos anos, com um deslocamento de pessoas que têm chegado a índices alarmantes. Nós calculamos hoje mais de 65 milhões de pessoas no mundo deslocadas de maneira forçada, quer dizer, sentindo a necessidade de fazê-lo, muitas delas sem poder voltar, efetivamente sem poder voltar para o seu lugar de origem. Só te citando um exemplo, nós temos no nosso grupo hoje seis haitianos. Qualquer pessoa imagina o que é a situação do Haiti de 2010 para cá, de muito tempo antes, né, que é um país que vem com uma crise econômica, política, social, ambiental gigantesca, e 2010 após o terremoto, um país praticamente destruído. E agora, um dia antes de uma das nossas aulas, dos nossos encontros, aquele furacão arrasador, né, que passa novamente pelo Haiti, deixando muitos mortos, milhares de desabrigados. Então, essas pessoas estão longe dos seus países de origem, elas estão, muitas vezes, se sentindo extremamente sozinhas. E é a gente olhar e se sentir como parte da humanidade, né. Nós temos o nosso grupo, o nosso município, o nosso estado, mas nós somos parte de um todo muito maior. E eu acho que isso, da mesma forma que nos emocionou e nos fez constituir e criar esse projeto, também tocou as pessoas que faziam essa escolha primeiramente técnica e depois nessa votação online. E agora, então, a partir de agora, com esse prêmio, como é que é o segmento do projeto? Tem algum já objetivo mais próximo, alguma meta? Bom, eu tenho a te dizer que a questão do projeto, como nós temos, pelo menos até 2020, né, para a continuidade do projeto, o nosso grande objetivo agora é encontrar onde estão essas outras pessoas e inseri-las no projeto, conhecer todo mundo, criar condições para que todos possam participar. Mas, sem sombra de dúvidas, uma premiação, ela dá ânimo, né, dá muita vontade da gente fazer cada vez mais e fazer cada vez melhor. Fazer jus, na verdade, né. Então, parabéns, professora, parabéns para o grupo, né, que vocês possam estar aprofundando aí o trabalho e sendo reconhecidos cada dia mais. Obrigada pela participação. Com certeza, muito obrigada. O Jornal Educativo de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação no nosso canal do YouTube e também curta nossa página no Facebook. Até mais! Acompanhe nossa programação no nosso canal do YouTube e também curta nossa página no YouTube.